Bora mais um Perguntas e Respostas do Insta e eu tô recebendo cada dia mais pergunta cabeluda, gente. Mas eu tô adorando, eu adoro essa conexão com vocês. Primeira pergunta é da Daiane. Você acha que combina o estilo clássico com o industrial? Branco, verde, rose gold, dourado e coral? Olha, eu acho que essa paleta de cores que você escolheu, elas combinam bem. Na minha cabeça, ela me lembra algo retrô, uma coisa mais retrô, assim, art deco, que é bem bonito. Agora, em questão de estilos clássico e industrial, eu acho que esses dois estilos, eles não conversam muito, são coisas diferentes. Então, na minha visão, você deveria escolher um e trabalhar com essa paleta de cores que você gosta. Agora, a pergunta da Deia. Qual o momento certo de fazer o corte da gravata, logo depois do jantar, no meio da festa? Normalmente, os cerimonialistas, eles que organizam isso. Mas é sempre após o jantar. No momento que as pessoas estão começando a comer o doce, elas ainda vão pra pista de dança. Mas é a fase que tá todo mundo ali ainda, que os seus convidados não foram embora. Nayane. Fazer qualquer sacrifício pelo sonho de casar ou fazer o que der e ficar meio frustrada para sempre? Nayane. Isso era uma questão que eu sempre me perguntava. Será que vale a pena a gente gastar tudo o que tem e investir até o que não tem e se endividar por uma festa de casamento pra realizar um sonho? Ou será que eu faço de qualquer maneira só pra dizer que eu casei? Eu me perguntava isso o tempo inteiro. O que eu vou dizer pra você, que eu acho que é o melhor, é que nessa fase a gente tem que dar uma pausa. Baixar a bola um pouquinho, respirar e pensar o seguinte. É melhor eu guardar dinheiro por mais uns seis meses, oito meses, um ano. E aí eu começo a planejar a festa de casamento do jeito que eu sonhei. Do jeito que eu posso pagar, que vai ser boa pra mim, pro meu marido, pra sua nova família e seus convidados. Se você esperar uns meses a mais, você vai conseguir juntar mais dinheiro e fazer a festa do jeito que você sempre sonhou. Muitos casais estão procurando cerimonialistas com dois anos de antecedência. E assim eles já vão se organizando, pagam uma coisinha, pagam outra e a festa vai ficando mais leve no bolso. O que eu te digo é o seguinte, não tenha pressa pra casar. Porque às vezes isso aí pode sair de uma maneira que vai te deixar triste. Então vai, mora com o seu noivo, montem a casa de vocês, curtam essa experiência de morar junto. E aí vocês vão planejando a festa de casamento, que com certeza vai ser linda. Um passo de cada vez. Tainá. A Tainá tem duas perguntas pra mim. O que você acha de damas adultas distribuírem flores aos convidados durante a entrada da igreja? Eu, na verdade, eu nunca vi. Eu acho que pode ser bem legal. Qual que é o sentido delas estarem entregando flores? Elas vão entregar flores para as mães, para as mulheres? Ou é só uma coisa pra dar um tchan, pra ficar bonito? Talvez seria interessante elas entrarem com flores na mão só, com um mini buquezinho, que é muito comum lá nos Estados Unidos. E depois dessas flores todas elas formarem um buque e vocês entregarem para as mães. Eu acho que pra você fazer isso na cerimônia, é bacana que tenha uma história por trás. O que essas flores vão significar pra esses convidados? A Gabriela, faremos a cerimônia e a recepção numa cafeteria, onde cada um pagará o seu. É uma má ideia? Olha, Gabi, eu realmente não acho bacana você convidar as pessoas para a sua festa de casamento, por mais que elas sejam simples, e fazer elas pagarem. Eu não acho bacana isso. Eu acho que realmente esse é um papel dos noivos, se eles querem que esses convidados estejam lá no dia. Então, se você acha que vai ficar apertado isso, espera mais um pouquinho pra você conseguir pagar. E não tem problema nenhum, mas não acho bacana você convidar as pessoas e elas pagarem, porque isso parece aqueles aniversários de bar, sabe? Cada um paga o seu. Eu não concordo. Thaís, como escolher o fotógrafo do casamento? Principalmente que ele não seja caro. A melhor maneira de você escolher o seu fotógrafo é pedindo indicações pra pessoas que você conhece. Que assim, você tem certeza que aquele profissional, ele vai tirar foto, vai cumprir com os prazos, você já vai saber o preço daquele profissional, fica mais segura pra trabalhar. Uma coisa bacana também é você procurar por estilos de fotos. Tem alguns profissionais que eles fazem algumas impressões que as fotos ficam com alto contraste. Outras, que as fotos ficam um pouco mais clarinhas, que tem um estilo mais old, parece que ela é mais antiga. Então, a primeira coisa é você identificar um estilo que você goste. Realmente, o melhor, o mais segura é você pedir indicação pros seus amigos e pra sua cerimonialista. A sua cerimonialista, ela vai saber indicar exatamente um profissional que tem o teu estilo e que você possa pagar. Suzane, quantas horas antes da cerimônia eu devo ir para o salão? Eu não quero me atrasar. Olha só, o meu casamento, ele estava marcado pra 8 horas no convite e eu cheguei no salão 1 hora da tarde. Na verdade, não fui eu a pessoa que determinou esse horário, foi o salão que me indicou o horário. E realmente, esse salão cumpriu o prazo. Tanto que eu cheguei na cerimônia, antes que muitos convidados e antes, inclusive, do meu noivo. Então, o salão, ele soube me orientar muito bem com isso. Patrícia, acha que 35 mil reais é suficiente pra fazer uma festa, uma cerimônia no campo? Sim, eu acho que 35 mil reais hoje em dia, eu acredito que muitas pessoas vão até me criticar, mas na minha visão, os 30 mil reais, eles são os 10 mil reais de antigamente. Então, eu acho que um casamento simples, que você faça tranquila, pagando bem, que tem direito a todas as coisinhas que toda noiva sonha, 30, 35 mil reais é o ideal, tá? A Sil Rodrigues, enviar o convite de casamento por WhatsApp, por economia e logística, é inadequado? É assim, qualquer cerimonialista, a maioria das pessoas vão falar que é inadequado. Realmente, você convidar pro WhatsApp é uma coisa mais impessoal. O que eu faria no seu caso, já que a gente tá pensando em economia, eu mandaria um convite online, mandaria por e-mail, mas antes eu iria até essas pessoas, na casa delas, e convidaria pessoalmente, pra dar um pouquinho mais, assim, de formalidade pra isso, pra não ficar tão boca a boca. Então, primeiro vai, convida essas pessoas pessoalmente, na casa delas, e depois você pode mandar um e-mail ou mandar todas as informações por WhatsApp. Se você tá pretendendo economizar uma grana, eu acho que esse é o caminho ideal pra você. A segunda pergunta da Tainá, Tainá já virou minha friend aqui, ela quer saber dos fornecedores. Além da contratação normal, também pagamos por cada um, como se eles fossem um convidado? Sim! Na minha época, quando eu casei, eu trabalhei com uma margem de número de convidados. Eu tinha 220 convidados, esperando que fosse 200. E paguei pra 200 convidados o meu buffet. Só que ao longo do processo, eu acho que foram 180, foi uma coisa assim. E conforme eles foram confirmando presença. Então, como eu já tinha pago o buffet pra um número maior, acabou ficando elas por elas. Mas isso foi orientação do próprio buffet, que é uma empresa grande aqui em São Paulo, e eles têm o buffet, têm a decoração e já têm a cerimonialista. Então, ali já tava tudo meio que coordenado. Acabou ficando elas por elas, porque eu tive... foram menos convidados na festa, mas como eu paguei mais, esses fornecedores ajudantes puderam comer ali. O que que acontece? Algumas empresas, elas contam um por um, realmente. Olha, você vai ter três fornecedores de luz, você vai ter três fotógrafos, etc, etc. E nisso, manda uma conta lá pra cerimonialista, tipo, cada fornecedor faz esse pedido pra sua cerimonialista ou pra você. Tem noivos que pagam a mais pro buffet servir essa comida. Tem noivos que pedem pro buffet fazer uma comidinha mais simples. Por exemplo, um arroz, um estrogonofe, uma salada e bebida. Uma coisa simples e isso é servido antes da festa de casamento começar. Uma coisa também que interfere muito é o tamanho da sua festa de casamento e a estrutura dessa festa de casamento. Se sua festa de casamento for grande, for num lugar distante, esses fornecedores, eles vão ter que ir um dia antes pra fazer a montagem, dois dias antes. E você precisa alimentar essas pessoas. Elas têm que trabalhar num lugar que tenha alimentação, tenha bebidas, tenha banheiro. Então, assim, o mínimo pra uma pessoa viver de forma, né, com dignidade. Você não pode deixar essas pessoas sem descansar, sem ir ao banheiro. Então aí você vai ter que gastar um pouquinho a mais. A melhor pessoa pra te ajudar nisso é a cerimonialista. No meu caso, teve essa questão que o buffet veio me perguntar e eu fiz esse acordo com a cerimonialista. Mas ninguém mais veio me pedir nada. Fotógrafo não me pediu, iluminação não me pediu. Então, assim, não sei se isso foi passado pra minha cerimonialista porque não chegou até mim. Então, no seu caso, Tainá, eu acho melhor assim, fica quieta, espera alguém entrar em contato com você ou tire essa dúvida com a sua cerimonialista. Converse pra ela pra vocês verem o estilo da sua festa, se a sua montagem vai ser longa e essas pessoas você vai precisar realmente dar comida pra elas. Então eu acho que ela é a melhor pessoa pra identificar isso. Porque, como eu já disse, depende do estilo e do tamanho da sua festa de casamento. E também, às vezes, eles não falam nada e você acaba tendo um extra aí à toa. Mas não pode negar comida pra ninguém, não, viu? Ana Clara. As minhas madrinhas estão gastando quase mil reais. Se for somar todos os chás, vestido e make. Teve uma que só de vestido e maquiagem deu mais de 700 reais. Realmente, o convidado gasta muito. Não é uma pergunta, mas eu acho super válido. Gente, vamos nos colocar no lugar do convidado, ver quanto que eles estão gastando também. Se um convidado falar que não pode ir em tal festa, ok, tá tudo bem, não tem problema nenhum. A gente tem que ter essa empatia também, porque uma hora a gente vai ser convidado de uma festa de casamento. Bem, essas foram as perguntas do Insta da semana. Eu espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês. Qualquer dúvida extra, mas coloquem aí nos comentários que a gente vai se comunicando e vai falando. Pra quem não sabe, você pode deixar essas perguntas lá no nosso Instagram, que sempre um dia antes de eu gravar eu coloco nos stories. Ou também você pode deixar na comunidade, aqui no YouTube, que ali eu vou lendo as perguntas de vocês e respondo no vídeo. E se eu achar que é uma coisa que tem que ser rápida e importante, eu respondo rapidinho pra você. Então, um beijo pra vocês e até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho